Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, já nessa madrugada de segunda-feira, porque eu tô gravando aqui, já é quase uma hora da manhã. E por que eu tô gravando tarde assim? Falei pra vocês, eu tava viajando, fui ver meus netinhos nesse final de semana e cheguei em São Paulo não faz muito tempo. Foi o tempo de sair do aeroporto, chegar em casa, tomar um banho e gravar esse vídeo. Então eu tô gravando esse vídeo agora porque eu tenho compromisso com vocês e sempre estar falando sobre o Santos, tá bom? Então eu vou fazer um pré-jogo do que vai acontecer amanhã à noite ou já nessa segunda-feira em Londrina quando o Santos vai receber o Botafogo de Ribeirão Preto. O Santos é o mandante vender o jogo pro empresário, pro grupo de empresários, vai receber 600 mil reais limpinhos e vai jogar em Londrina. Mesmo assim, longe da Vila Belmiro, é favorito. O estádio tem capacidade pra 31 mil pessoas. 20% interditado. Ou seja, vai sobrar aí 25 mil lugares. 25 mil lugares, 25 mil santistas. Não acredito que vai ter torcedor do Botafogo. Sinceramente, não acredito. 25 mil santistas em empurrar o Santos pra uma importante e necessária vitória porque o Santos perdeu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro porque na última sexta-feira o Goiás bateu o esporte jogando em Goiânia por 2 a 0. Então nesse momento o Goiás é um ponto a mais do que o Santos. Se o Santos vencer o jogo, ele retoma a liderança isolada no campeonato. Vamos falar sobre isso? Mas eu queria antes pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam no canal, dê um like que é o joinha e ative o sininho pra vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Pessoal, o time tá definido. Infelizmente o Schmidt não vai jogar mesmo, tá? Ele viajou com o Santos. Mas ele viajou com o Santos por quê? Porque ele pode jogar? Não. Porque na sequência o Santos vai jogar em Novo Horizonte. Entendeu? E o Santos, inclusive, viajou de avião de São Paulo até Londrina. Mas o ônibus do Santos foi de Santos até Londrina. Por quê? De Londrina ele vai levar os jogadores até Novo Horizonte. É longe o São Paulo, mas ele não é tão longe assim. São 350 quilômetros. Vai dar mais ou menos umas 4 horas de viagem. Tá? Vai tão longe assim. Onde você tem uma viagem de 8 horas. Não é. Não é o caso. Então o Santos fica em Londrina depois do jogo. Ainda vai fazer alguns treinos. Porque no outro final de semana o Santos vai jogar com o Novo Horizonte. Aí ele já sai direto de ônibus e vai para o Novo Horizonte. Por isso o Schmidt está indo com o time. Ele não está ficando. Ele vai com o time. Vai continuar fazendo tratamento. Participa de algumas atividades. De treinamentos com o grupo Santista. Mas para esse jogo dificilmente ele vai jogar. O time é aquele que eu já falei para vocês. Brasão. Xermon. Gil, Joaquim e Escobar. Rincón. No lugar do Schmidt. Pituca e Juliano. Na frente. O Patati. Bigode e o Otero. O Santos não tem 5 jogadores. Importante dizer isso. O Santos tem 5 desfalques. Do time considerado titular pelo técnico Faro do Caribe. João Paulo, o Schmidt, o Pedrinho, o Furque e também o Guilherme. Nesses jogadores todos aí, dois na verdade fazem muita falta. Vão fazer falta. O Schmidt e o Guilherme. Os demais. O João Paulo. Não acho que vai fazer falta. Sinceramente, a menos que o Brasão entre e joguem muito mal. E se ele jogar muito mal. E o Santos vai ter um mês até o mercado de inscrições abrir. O Santos vai ter um mês para colocar o Brasão para testar. Para ver como é que ele joga. Se ele for bem. O Santos vai fazer um tipo de contratação. Se ele for mal. O tipo de contratação será outro. Se ele for bem. O Santos vai tentar contratar um goleiro. Reserva para ele. Porque o Diógenes, infelizmente. Não convence ninguém. Se o Brasão for mal. Ele vai ficar com reserva. E o Santos vai ter que pensar em um goleiro titular. Mas o Santos, como eu disse. Tem um mês para pensar nisso. Porque as inscrições só abrem a partir de 1º de junho. Então eu acho correto esse movimento. Do Santos. Do técnico Fábio Carilli. E dar uma oportunidade para o Brasão. Para ver o que ele pode fazer. O que ele pode entregar. O Santos só apostou no menino. Não foi lá na Inter de Milão. Não pegou. Não pagou por ele. Não fez um contrato. Então vamos testar. Vamos testar. Vamos ver. A mesma paciência que se teve com o João Paulo. Por que não se pode ter agora nesse mês com o Brasão? Vamos ver o que vai dar. Claro. Sempre ficando atento com contratações. Não pode esquecer isso. Entendeu? Então o time é esse. O Santos vai ter que ter cuidado com o Botafogo. É verdade. O Botafogo não vence. Há nove partidas. No Campeonato Brasileiro da Série B. Como eu disse no vídeo de ontem. São sete jogos. Empatou quatro e perdeu três. Tá? O time não marca. Há seis partidas. Há seis partidas. E nessas seis partidas. Sem vencer. São três empates e três derrotas. Três empates e três derrotas. Enfim. A última vez que o time do Botafogo marcou. Como eu disse ontem para vocês. Foi contra o Palmeiras. No dia dois de maio. Na Copa do Brasil. Quando o Botafogo perdeu por dois a um. Em Ribeirão. É. No Allianz Parque. De lá para cá. Nunca mais fez gol. E a última vitória do Botafogo. Foi contra o Anápolis. Pela Copa do Brasil. No dia quatorze de maio. Tá? O Botafogo tem só um desfoque. Que é o zagueiro Bernardo Chato. Ah. Mas não vai fazer tanta. Faz. Claro. Imagina. Se ele já não joga. Imagina o reserva. Então é um cara que não vai jogar. É importante. Já tá do lado de fora. Não vai jogar. Entendeu? Então. O Santos. Repito. Tem que ter cuidado. Respeito com o Botafogo. Mas temor. Jamais. O Santos. É o melhor time da Série B. E o Santos. Tem que ser corajoso. Tem que ter. Estofo. Peito. Alma. Coração. Para sustentar isso. Eu sou de fato o melhor time. Agora. É só o campo que vai provar isso. Mas no papel. Pelo nome. Pela mídia. Pela torcida. O Santos é o melhor time da Série B. E candidato para ser campeão. E sendo campeão. Obviamente vai voltar. Tá. E para ser campeão. Tem que acabar em primeiro lugar. Repito. Tem que vencer o jogo. Dessa segunda-feira. Contra o Botafogo. Para recuperar a liderança. Que nesse momento. Pertence ao Goiás. Tá bom. Pessoal. Depois desse jogo. Como eu falei. O Santos vai para o Novo Horizonte. Vai jogar contra o Novo Horizonte. Mais um jogo longe da Vila Belmiro. O jogo é problema? É. É problema. O Novo Horizonte. Todavia. Não é mais aquele time do Campeonato Paulista. É outro time. É um time mais frágil. É um time que não faz a mesma campanha. Que fez no Campeonato Paulista. Quando. Inclusive. Ganhou do próprio Santos. Eu estou dando uma olhadinha aqui. Na classificação. Para a gente comentar. Inclusive. O Novo Horizonte. Ganhou do Santos. Está vindo a Vila Belmiro. Vocês se lembram. 2x1. O Romulo jogou um bolão. Vocês se lembram. E o Romulo está no Palmeiras hoje. Olha que passo errado deu o empresário. O Novo Horizonte hoje. Só para falar para vocês. É o décimo colocado com 11 pontos. Tem 4 a menos do que o Santos. Claro. Não está longe. Óbvio. O campeonato está começando. São 7 jogos disputados pelo Santos. E estaremos completando a 8ª rodada nesta segunda-feira. Por que eu falei do Romulo para vocês? O Romulo é o jogador que o empresário devia ter muito cuidado com ele. Claro que o desejo é você jogar no Flamengo. No Palmeiras. No Atlético. No São Paulo. Mas você tem que olhar para a carreira do jogador. O que acontece com o Romulo nesse momento? Não joga no Palmeiras. Não joga. Por quê? Porque o Abel tem a filosofia dele de trabalho. O Romulo acabou de chegar. Vai se adaptar. Vai demorar um tempo até conhecer o sistema de jogo do time. Os jogadores. A camisa do Palmeiras. A torcida e a cidade de São Paulo. Então vai demorar para ele jogar. Se ele tivesse sido, por exemplo, contratado pelo Santos. Ele hoje estaria sendo muito mais aproveitado do que está sendo no Palmeiras. Então o jogador tem que pensar muito quando ele vai fazer uma transferência. Quer outro exemplo? Caio Paulista. Que estava no São Paulo. Titularíssimo no São Paulo. Resolveu sair do São Paulo para jogar no Palmeiras. Foi a maior burrada que esse cara fez. Ele era titular do São Paulo. Que hoje é um time que briga para ser campeão da Libertadores. Para ser campeão da Libertadores. Ele sai do São Paulo, assina com o Palmeiras para se esconder e sumir no Palmeiras. Não joga lá. Não joga lá porque o Abel acha isso, acha aquilo. Porque o elenco não sei o quê. Porque a camisa não sei o quê. A mídia, a torcida. Sumiu. O Caio Paulista era titularíssimo do São Paulo. Desapareceu. O Romulo era titularíssimo do Novo Horizontino. Poderia ter ido para um time onde ele pudesse jogar. Por exemplo, o Santos. Ah, sua mãe, mas o Santos tem o Juliano. Mas o Juliano não vai jogar o campeonato inteiro. Ele passou mais da metade do campeonato paulista machucado. Para vocês terem uma ideia. E o Carilli é um técnico que está muito preocupado com isso. Porque ele cobra intensidade do time. O que é intensidade do time? Marcar o adversário pressionando, meia pressão no campo, saindo em contra-ataque, rapidez. E isso existe muito nos jogadores. E ele sempre faz cinco substituições por jogo. E se o Romulo estivesse hoje no Santos, ele estaria jogando muito mais do que ele estava no Palmeiras. Então o empresário tem que pensar muito nisso. Tem que pensar muito nisso. Nesse movimento que ele vai fazer. Aonde eu vou colocar meu jogador? É legal ir para o Palmeiras? É. Claro que é. O Palmeiras é um dos maiores tipos do Brasil e do continente hoje. Candidato a ganhar o campeonato brasileiro, a Copa do Brasil, alimentadores. Mas o jogador vai entrar em campo? Vai ser visto? Vai ser observado? Não vai. Não vai. Se tivesse no Santos, por exemplo, estaria sendo muito mais observado do que estar no Palmeiras. E seria utilíssimo. O Palmeiras pagou só seis milhões de reais pelo Romulo, gente. Como é que o Santos não viu isso? Esse é um trabalho que o Galo tem que fazer. Esse é um trabalho que o Galo deveria ter feito. Mas ao invés de olhar o Romulo e tentar contratar, fechar o negócio com o menino, ele foi fechar o negócio com o Patrick. Deu um contrato de três anos com o Patrick e está sendo cobrado pelo Conselho Gestor, pelos membros do Conselho Deliberativo. Claro. Pela mídia, pela torcida. Porque o Patrick chegou completamente fora de órbita. Não é de forma. De órbita. Isso é trabalho do Galo. Tem observado. Conversaram com as pessoas. Como é que está o Patrick? Não joga no Galo desde 19 de setembro. E como é que está o peso dele? Ah, está fora de forma. Eu vou conversar com o médico do Atlético. Vou conversar com o preparador do Filho. Esse é o trabalho do Galo. Esse é o trabalho do Galo. E ele não faz. Ele não faz. Aliás, o que ele faz é um trabalho péssimo no Santos. Péssimo. Então o Santos foi atrás do Patrick quando poderia ter contratado o Romulo. Vai pagar pelo Patrick um milhão de dólares. Ou seja, cinco milhões de reais. O Romulo custou seis milhões de reais ao Palmeiras. Pessoal, é isso. O hábito desse jogo, confesso para vocês que eu nunca ouvi falar, hein? Nunca ouvi falar. Está aqui o nome dele. Gustavo, Hervino, Bauerman, de Santa Catarina. De Santa Catarina. Tá? Vamos repetir o Santos? Brasão, Xermon, Gil, Joaquim e Escobar. Rincon, Pituca e Juliana. Patati, Patati, Bigode e Otero. Tá bom? Gente, é isso. Depois do jogo eu venho com um vídeo aqui para a gente falar sobre tomada à vitória Santista. Nos vemos. Tchau. 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 Tchau.